MÚSICA 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 Lá vem ela pra dentro da área do Santos, Fábio Costa foi lá em cima, pegou, largou, gol... Zelo do Corinthians! MÚSICA Vamos ver onde vai essa bola do Di Nelson, a defesa do São Paulo, saiu todinha, tá valendo... GOOOOOOOL!!! Zelão, empata para o Corinthians! 46 minutos do segundo tempo, a defesa do São Paulo saiu! O Fluminense... Ailton, joga a bola pra dentro da área, cabeçada do Zelão! GOOOOOOOL!!! Zelão do Corinthians! Em mais uma bola cruzada pelo Ailton, Zelão subiu... Tocou... Pro... Fundo do gol! Tocou... Qual foi?! , para asas! Tocou... Os braços trouxistas! bli? O que é isso?